Gálatas, capítulo 1, versículo 14. E na minha nação, excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era o perseguidor dos cristãos. Mas ele fazia isso não por ser um homem mau, muito pelo contrário, por ser um homem muito religioso e acreditar que aquela nova religião, aquela nova seita, por assim dizer, ia se contradizendo ao ideal de um só Deus. Pois eles não criam em Jesus como Deus. É por isso que Jesus vai aparecer pessoalmente para o apóstolo Paulo e se apresentar como Deus, a fim de que esse homem, tão zeloso no judaísmo, pudesse se tornar o apóstolo enviado aos gentios.